Música Bem-vindo ao programa Mundo de Tão. E o programa é da Né, a mí se oferece para você informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música Papa Francisco agradece para enfermeiros e prestar o serviço para a humanidade. Ia ambito komemoresan loran internasional enfermeiros, ne bem-mão, eu loran sanur-sinrua Fulan-Maiu, né? Papa Francisco hato ni agradecimento loran enfermeiros tira, tamba prestar o serviço para a humanidade. Chefe Igreja Katolica, né? Né, loran internasional, né? Estado hoto, iho mundo, presi zinveste makas lutan, iho sistema saude. Santo Padre salienta moscata, cada loran mundus é sassimba exemplo corazen hos si profissional saude, particularmente ba enfermeiros, ne bem-ho sirne profissionalismo. La tal importância basira ne an, sentido responsabilidade, rodomin bot no fo am barrisco, rode ajuda emahirak ne be afetada hos si covid-19. Ro dedicação no sentido responsabilidade, ne bem-enfermeiros sirralo e crise sanitária, né? Santo Padre qualifica enfermeiros sanes santos. Além de né, prestamos homenazen ba profissionalismo, né? Bela rius, arrequencemento científico no técnico, inclui a relação humana ao pacientas durante a situação traumática, né? Líder Igreja Katolica Mundial, né? Hateten, pandemia coronavírus, salo no sambar aqui o mundo, enfrenta a deficiência e a cuidado saude. Tamba né, russo, mos ba líderes mundiais, ato, investe e a saude, hanesam bem como um básico, fortalece estruturas no prepara fato de serviço ba enfermeiros sirra. Doir Santo Padre, cada enfermeiros, enfermeiras, no parteiras, merece simo valorização, no preciso reta o benefício, e rius, e ambienta o serviço, ne bem-dia com a dignidade. Importante, têbes, ato, reconheça efetivamente, papel essencial no desempenho dos profissionais de saúde. Tamba sirra macramuto co pacientes, rodejala a prevenção ba moras ruma, fo promoção saúde, fo assistência ba família na comunidade. Papa Francisco aproveita a ocasião, rodejano enrique as enfermeiros sirra com a mate, tamba contrair os coronavírus, banheira for tratamento ba pacientes covid-19. Santo Padre dedica missa matinal ba enfermeiros na enfermeiras, no sublinhecada. Durante a pandemia, profissional de saúde ratou o exemplo heroísmo. Liru-se oração, Santo Padre reza ba enfermeiros, enfermeiras, feita no mane, ne bem-e profissão, considera-nes un vocação, no dedicação ida ba humanidade. É unha vocazione, unha dedizione. Enfermeira Brasileira, ralo Vizília, rodejano enrique as profissional saúde, linha frente, ne bem-mate, tamba pandemia covid-19. Relaciono a loran internacional enfermeira, ne bem-mono, e a loran sanur-sinrua, fula maioné, profissional saúde sirra, e a cidade de São Paulo, realiza Vizília, bam-malo, com enfermeira linha frente, ne bem-mate, tamba halo serviço, rodei luta contra covid-19. E hoje essa vigília é para relembrar e lembrar os nossos trabalhadores que entraram em óbito durante essa pandemia. Ela vai todos os dias trabalhar, sempre com aquela incerteza, se amanhã vai poder voltar, se não vai estar também sendo vítima do covid-19. No Brasil hoje nós já temos 90 profissionais que morreram vítimas da covid-19, sendo 63% no estado de São Paulo. Tivertados os corpos enfermeiros em Brasileiro Cátac, durante fulangida ne laran, enfermeiro, na ensino lorrecional, e na nação ne mate, tamba pandemia coronavírus, na infecção, a mutu-crição, se anulores em ida. Figura ne rato do Cátac, Brasil, macnação da rolo que é o mundo, ne bem-ne profissional saúde, e mate, tamba coronavírus, a foe em Estados Unidos. Enquanto em América Latina, Brasil, macnação, e da ne bem-ne número, infecção, botleu, e na ne bem-ne caso confirmado, a mutu-crição, atosida, rito no lorrecinho, no número mortal, rito no lorrecinho rua. E a âmbito de celebração loron internacional enfermeira, Austrália e Nova Zelândia, reconhece força trabalho profissional saúde sirene, para combater a covid-19. Nação rua, a nesta em Austrália e Nova Zelândia, expressa reconhecimento força trabalho profissional saúde, nian ne, durante a celebração loron internacional enfermeira, nian ne bem-ne data da ona, e a loron seru sem rua fula na maio, Assunto, né? Ato a hússi primeiro-ministra Nova Zelândia, Jacinda Arden, lhe hússi entrevista coletiva. Eu tenho que dizer, mesmo antes da covid-19, chau tengo que rateteten, kata que masque mola covid-19, chau simu carta barak, idane be emas ir a passa, ho si amini sistema saúdi pública, realmente sirá cara que reconhece, força trabalho, iam amini sistema. No de labara, chau simu mensajen idane be hatetene, hanesan profissional. O ensai itapoui, itane força trabalho, enfermazen, no itane força trabalho clínica, iha itane sistema público saúdi. Há uma oportunidade de transmitir feedback. Muitas vezes, porém, nós temos que nos conhecermos. Nós temos que reconhecer que essa força de trabalho enfermeira nos treinada de Nova Zelândia. Serviço exterior, nós temos que nos dar o serviço durou na pandemia. Nós temos que reconhecer que isso seja o mundo. Todos os Ginnys, todo mundo. Más que os enfermeiros internacionais, nós celebramos cada vez. A enfermeira no Trabalhador Sira e a Linha Oin celebra o mundo desde o início de surto e o público saiba a estrada e o trabalho no médico Sira. E a sorencelo que o México, o mexicano que o pintor inclui artista Sira, celebra o loro na Internacional Enfermeira, né? O Brasil, o brasileiro Sira celebra o loro na Internacional Enfermeira, né? O Brasil, o brasileiro Sira celebra o loro na Internacional, né? E a Linha Oin frente, nem matem a Covid-19. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Conselho Internacional Enfermeira, a pandemia do coronavírus, não espalha a nação no território roto e o mundo. O Brasil, o profissional de saúde, se é nulo recém-infetado, não matem a enfermeira, se é nulo recém-infetado, não matem a enfermeira, se é nulo. Howard Cotton, presidente-executivo do Conselho Internacional de Enfermeira, se informa o Barreto Skatak, caso não aconteça, também o pessoal de saúde Sira falta equipamentos para a proteção individual. Enquanto o número mortal coronavírus, se é nulo recém-infetado, não matem a enfermeira, se é nulo recém-infetado, não matem a enfermeira, se é nulo recém-infetado. A pandemia do coronavírus não espalha a nação no território roto e o mundo, a profissional de saúde, se é nulo recém-infetado, não matem a enfermeira, se é nulo recém-infetado, não matem a enfermeira, se é nulo. Dados estimativos, baseiam a informação que recolha a Rússia e Associações Nacionais de Enfermeiros, Rússia e Governo, não reportagens, mas de arrucinação, não matem a enfermeira. Howard Cotton, presidente-executivo do Conselho Internacional de Enfermeira, informa o Barreto Skatak, caso não aconteça, também o pessoal de saúde Sira falta equipamentos para a proteção individual. Então, nas últimas semanas, nós vimos os relatos... Ia semana ida ida ida, a minha re-relatos, quando enfermeiros ida aumentam os atos ida e atos rússia nulo. Número de infestões ida profissionais saúde aumenta os rússia rússia nulo, mas ida ida ida, sem menos os amina estimativa. Tamba nação barra, se dá o catene catak, atualmente existe caso de infestões ida ida, relatado, e a mundo ramutuk to contolo.lima. Se taxa média infestões, se profissionais saúde tira a minha estimativa, onde aplica a vida, quase por cento nem. Número, né, globalmente, beli e retam infestões para profissionais saúde, to o rinlóron ramutuk rússia rússia rússia. Globally, could be more than 200,000 health worker infections today. Presidente Executivo, Conselho Internacional de Enfermeiros, Número de infestões, afirma que a maioria profissional de saúde não é infectado, estão com a diabetes e pacientes de covid-19. A associação não é RONICEDA e a Zenebrané, se já nessa, marram com a Associação Nacional de Atos Cidadão Nulo, os enfermeiros estão com o rússia nulo, não é resistido. Número de infestões, a Organização Mundial de Saúde não coordena a resposta global da pandemia, até hoje, dados quando a profissional de saúde não é infectado com o coronavírus e a possibilidade de se aumentar, também os Estados-membros, o MSA, a Tocidadão Nulo, que fornece número de infestões, também na São Paulo, foi uma que enfrenta a crise sanitária. E a Paquistão, profissional de saúde boicota serviço no rússia do governo, radia a condição de serviço. E o âmbito internacional de enfermeira, não é que se lembra que nós estamos em Rua Fula Maio, o membro da Associação Enfermeira de Zovem Sint não é nulo, recém, boicota serviço e hospital, não realiza protesto, desde que ele fez o Karachi Presclap. A minha enfermeira não é nulo, recém, mas infetado com o coronavírus do agora. O enfermeiro ainda matou. Há muitos equipamentos, proteção individual, não é que nós lutamos com os soldados, não é enviados para o fundo, não é sem bala. Nós temos que ter apreciação, mas que você batirá com o rússia, nós está com a ineficiência do governo Sint e nós continuamos com serviços, sem equipamentos, não é necessário. Mas bem, agora, nós também toleramos o governo Sint e a atitude, não é obrigada, nós lutamos com o protesto. Manifestante, mas que a enfermeira Sint e a província Sint e a local Liga Karachi coloca-se na vida para risco também para a Covid-19, mas pelo Departamento de Saúde e a província ela reconhece subsídio pessoal de saúde e o seu risco não é. A enfermeira do país não promete se continuar o protesto ou de exigir direto para a demanda, incluindo implementação, estrutura, serviço, fornecimento de equipamentos, proteção individual, não é transparência, não é injusto. E a sorenselho que porta-voz do Ministério do Saúde sim, Atif Hussein informa para retros que a ataca demanda subsídio para o enfermeiro e ela subconsideração no reino que a ataca será pela prova e orçamento do Irmãe. O Paquistão resiste casos confirmados com a Covid-19 que a moto criou em torno do Ressin no número mortal atos hito Ressin. Emnenhad Kanek e o Hospital Kabul Afeganistão também retém ataque com o grupo armado. Tewir Fontes oficial informa pelo menos Emnenhad Kanek durante o ataque armado contra o Hospital Dastibarachi, Kabul, Afeganistão. Até o momento, o ataque não é sido prejudicado com os talibãs, com os membros do Grupo Radical do Estado Islâmico, Nebe Ativo e a capital de Kabul não vai bem ao ataque para militares na administração pública. Só se enfatou no acontecimento, rearizou o edifício do Hospital Dastibarachi, zona chita cidade de Kabul, particularmente atingida com os atentados do Grupo Estado Islâmico. No momento, o portavoz do Ministério Interior tem, a polícia controla a situação. Enquanto o vice-ministro do Estado Islâmico, o que o ataque não é resulta em Ennenhad Kanek. No momento, o Estado Islâmico o hospital com a capacidade de cama atos ida não vai garantir cuidado de saúde para a população na zona nessa alvo do ataque. Entretanto, o Grupo Estado Islâmico reivindica cada que se reivindica o ataque no que acontece em Kabul e o que o resultado em Ennenhad Kanek inclui o lugar de vida de Nassan em Ennenhad Kanek. A sequência do ataque no Afeganistão anunciada será detenido no líder do Estado Islâmico para a região Kabul. O ataque suicida e raleste em Afeganistão resulta pelo menos em Sanoloresin mate no Liman em Ennenhad Kanek. sequência do ataque bombista suicida durante cerimônia funebre e o leste Afeganistão. O declaração José Zahir Adel portavoz hospital Zalababad capital província de Nangáhar informa mate em Sanoloresin no Kanek no Liman em Ennenhad la unidade hospitalar. O nome o declaração portavoz governo Nangáhar ata ulah Kogani Ateten ataque alvo cerimônia funebre organiza o comandante polícia local. Portavoz governo local afirma atacante material explosivo durante funeral. Além de as 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 cerimônia cerimônia. Situado basic fronteira Pakistan província Nangáhar Afeganistan se reza estabilidade nos fat conflitos com o grupo taliban no islamico. Força estrangeira no afeganistan inclui taliban durante dinam barra contra membros islamico e Nangáhar. Wuhan lo que voo internasional da huluk ba Osaka cidad Wuhan e província Hubei nabes a nabes centros do coronavírus e China lança nabes carga internacional regular da huluk ha f goberno sin suspende lockdown e cidad nabes de fulankotok avión da huluk nabes aeroporto internacional Wuhan tiang ba Osaka Zapaun tu ir horario ses mo da lahito cada semana ame se voo direita ba Osaka kada loron nebe ha huona ih loron sanulo fulano maio ne voo ne principalmente lori suplementos médicos ba Japón no lorimos produto comercio eletrónico transfronterizo japaunia ba Wuhan banhira rota regular ha huona mak ame nha custo logística se reduz ba quase por cento ruan loron além derrota regular voos carga do emissor estatal CCTV ATTEN Wuhan usa un avión pasajeros para transportar carga internacional entre Wuhan e principais cidades inclui Los Angeles Melbourne Paris no Frankfurt manifestante hallo protesto anti quarentena e Bolivia confronto entre polícia Bolivia o manifestante e Cosa Bamba centro Bolivia han es partida o protesto contra decisão do governo lidera presidenta interna Zianine Annes para estender quarentena combater pandemia coronavirus Polícia usa bala borracha no gas lacrimosene manifestante enquanto manifestante responde a fata no objeto da polícia Bolivia aplica quarentena nacional rigorosamente desde março e tolerando o maio mas na segunda semana o governo interno está estando durante o período de quarentena e níveis casos do coronavírus espalha na barrigia um balão da organização saúda mundial do agora Bolivia e casos confirmados que não mortal atos se der recém Cuba acusa Estados Unidos política anti Havana também hallo ataque para embaixada Cuba e Washington acusação a todos ministros de relação exterior Cuba Bruno Rodrigues relaciona o ataque para embaixada Cuba e Washington deve acontecer final de abril eu afirmo de maneira direita que este ataque eu afirmo direitamente que o ataque iranê para embaixada Cuba é um ataque terrorista e também na natureza é um resultado direita se política oficial ou de uma violência contra minha nação autoridade cubana informa mas que ataque ela resiste vítima ruma mas é difícil oi no balutiro o prédio ministro de eleição exterior Cuba até tem momento ataque diplomata no trabalhador sir em bichada grava ali o rússi vídeo vigilância Bruno Rodrigues saliente cata hostilidade contra Cuba rússi governo presidente Estados Unidos América Donald Trump favorece a violência polícia consegue prender Alessandra Lazo deve tirar rifle semiautomático tipo AK no rússi hito da torna rússi rússi para embaixada rússi atirador atirador alazo tenta suno bandeira ne berrega ou gasolina mas ela consegue enquanto Donald Trump declara atacante a nacionalidade cubana americana no antecessor Barack Obama alta alta autoridade cubana ato terrorismo contra Cuba resulta vítima mas considera nessa ataque terrorismo departamento estado justifica resição do governo Cuba nabela cumpri pedido governo colombia nabela husba Havana ato estradita líder grupo rebeldes esercito libertação nacional nabela declara cata sirema cautor bat ataca academia polícia bogotá e fulano zanero tinankotuk o de resulta em maru anulores en rúan mate líder esercito libertação nacional K ELNI nabela grupo guerrilheiro nabela si ativo colombia nabela o processo nabela lisa Cuba most declara cata que sirema tínua respeito do protocolo negociação nabela lisa nabela garantia segurança do líder guerrilheiro ato fila falo a laranja nabela colombia ato livre rússia ataque militar base nabela período acordado e passado Cuba cumpri aplausos nabela sucesso nabela negociação paz entre governo colombia e exército rebelde frente armada coloca Cuba balista estados patrocinadores grupo terrorismo Cuba duplica testemassal no sucesso reduz caso covid-19 e a semana Cuba duplica testemassal para coronavírus mas que comunidade local luta de movimento e meio paralisação parcial atubuca a necessidade básicos o testemassal caso for um menos o ciro anulo cada loron compara o caso universitado e fulano abrilho bar resista quase caso limanulo cada loron desde covid-19 nem mosco pedagolo que fulano lua resista caso confirmado a motocryon e de resen e en be por cento hito nulo ponto hito mac recuperado no hito nulo mate antes ne Cuba ataca fronteira no indústria turismo escola no transporte público obrigatório usa máscara no bando rá restaurante bar no reunião vírgula confinado e bloqueio no roubo com suplementos básicos mas que sistema saúde universal gratuita cuba atudo importante alto controle covid-19 enquanto pandemia provoca falta de bens básicos no sistema venda desordenado impacto rússia sanção Estados Unidos América na economia centralizada rússia estado e início semana principal epidemiologista cubano Francisco Duran durante transmissão diário com abatulização transmissão vírus e testemansal se ajuda a definir melhor prevalência coronavírus e repopulação também barra infectado lá todos sintomas especialista barra que fiar cata cuba consegue controlar coronavírus zodiac do que nação barra que é sistema saúde preventivo no equipe funcionário no mobilização ativista organização massa rodea reta não rastre acaso inclui sistema centralizado permite ato concentrado na crise e vontade não coloca emas iran ver e sintomas da quarentena ou delimita a propagação do que o vírus refere vietnãm reativa atividade escola foi indeclada livre com pandemia covid-19 alunos oi oi no no oin am am se ha menos currículum onde substitui no ensinamentos con abilidade vida real ato nuné labaric sira vele aumenta sira ne abilidade onde protege sira ne an hodiac li si atividade simples sira hanes an maneira face liman usa máscara no oinsa ato besicna fat ngo em abot sira representante inanaman sentiak solo kodilorifale sirene oam bai escola no agradece bagoverno tambahalo servizu diak kodil controla virus mortal ne labaric sira ihade uma durante fulantolu idane halo em abot sira satiado senti estraño no susar ato descreve tambah labaric sira halima det ihade uma en quanto em abot mos enfrenta situação ne behane san no em hot helade ihade uma tambah ne ame han diak liu loriona sira bascola pandemia ne espalha ba mundo tomah especialmente ian na san seluk han san estados ian escola atun nene inan aman sira labele han un bar molo atubah servizu reativa atividade escola ne han es en paso dago governo vietnam nyan tam suceso combate vírus mortal may be voos comerciais internacionais bar no karaok se continua proibido vietnam resiste casos infecções atos rua no lores ngualu no la ihan um mortal no durante fulang idare madagascar anuncia aimoruk tradicional covid organics bela cura covid-19 may be a organização mundial saúde se duvida pandemia covid-19 continua espalhando a nação no território quase alto sul rio mundo no atagora se da que existe antivirais mas que cientista sira continua a competição onde descobre a imoruk no vacina de adequado com vírus mas presidente madagascar andre razolina anuncia que o país descobre uma vacina contra covid-19 a imoruk conhecida com covid-organics produtos artemisia e eficaz comprovar tratamento malária presidente madagascar em katak se distribui a imoruk para na sanhoto e áfrica ocidental que consegue cura pacientes na rua durante lorenç nulo a imoruk atrai demanda do país africano tamba delegação ida hússi tanzânia halou na visita para madagascar moditula imoruk covid-organics além de madagascar distribui milhares de garrafas covid-organics ne be desenvolvido hússi instituto pesquisa malgace gratuitamente para tanzânia guine ecuatorial república centro-africana república congo no república democrática congo inclui liberia no guine visão consultor jurídico gabinete presidente Barreto Sateten Madagascar se rarufa na imoruk e o mercado doméstico o valor quase dolar centavos atolo cada garrafa mas que Madagascar descobreu na imoruk tradicional o de cura coronavírus mas a organização mundial de saúde se dúvida o descoberta né tamba agora se dá estudos científicos publicados com benefícios no efeitos colaterais do imoruk tradicional diretor o imeci da África matricidio moete e li conferência imprensa alerta no aconselho da nação rotu a tu labele consumo arbíru produto hirac nebe se dá calo testes ou verifica na eficácia representante o imeci da África afirma a tu calo testes da eficácia se é imoruk idá labele for direta para paciente tam precisa ler se fazer para fazer produto idá considera nessa imoruk ben hirac na fase identificação substâncias ativas descobre de funcionamento no realiza testes pré-clínicos do ensaios clínicos no nemos turmaio clínica tetem a tu avalia eficácia no segurança produto idá necessário a tu realiza testes pré-clínicos nomadamente ralo o testes animal no ensaios clínicos enquanto duração tempo de descobre a imoruk idá precisa loritempo naruk o em ex suger e gover no madagascar atual testes clínicos vai mor tradicional Mãebe presidente Madagascar Andri Razulinha continua defendendo argumento e a introdução e a rezião toma si na leste madagascar até tem artemis que ele cura coronavírus chefe estado promete se haruka imoruk tradicional o ensaios clínicos no Nemos União Africana Rússima Madagascar a tu haruka imoruk centro controlo no prevenção doença áfrica avaliação Madagascar resista caso confirmado coronavírus a moto catos ruar no lores lima recuperado e no lores disto número mortal Organização Mundial Saúde afirma a tu combate no controle da pandemia COVID-19 se lor tempo na RUC Especialista principal do Programa Emergencia OMS Mãe Crian alerta Catec mundo se redala reben na RUC controlo da pandemia COVID-19 mas que na sa um bar que hale uma atentativa na vida normal Há long way to go before there's going to be any bells on wrong Se hale nab 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 antes sino nab toka bar respostane entao hau hano incatak ita preside aclaro bar bat tira kne Nasa sira nab ita harre ser atenta relato buka dala alternativa nab se sai hanesan solução nida bar normal fila fali Hanesan nab bar nab kola kona no ita continua ira dalan ida ne pa tempunaru no hanesan but ne bait harre i na samba maske ira recorrência kikruma mabebele ramosu falimor sruma tamane precisa ira resposta sério relacione ambas saudi publika entao hau anu incatak ita na fatin alerta mantém ida direcção no garante kata ita hotu preparado atu for and ensure that we're ready to respond chefe programma emergencia na firma leo tank atak risiko hussi kovid 19 halomora respiratório ne becaus kovid 19 na fatin resista a se a niva national regional no global e a fatin hanesan diretor general o mese tedros adanom hatetem maske na sanhoto ha caracterem na lockdown maib o mese continue alerta bana sanhoto ato antecipa o medida saída de ne be refleta o sita sa un nian of course many countries would like to get klaro katak na sa barak mag ha karak sa us idane it hatene i medidas diferentes ne be cada na sa decide mai be a menea recomenda soin contina pri lupa ro na sa sa idade ato i alerta man niva alto possivel no medida saída de ne be mak ato foti tenk faljadamente o de refleta a situa na sa unian chefe o mese ted adanom gabriezo sente chocado o ataque a maternidade ne be administra a rússia organização humanitária internacional médicos sem fronteiras e afeganistão em armados ir ratais uniformes policiais rod invadir hospital cabul tam ba o em n organização mundial saúdi considera mercado Wuhan hanessan fonte basurto covid-19 tuir OMS que atac mercado ataca diste ida e a cidade Wuhan centro china e a papel importante basurto coronavírus fóng ne be detecta e tinancotum hanessan fonte que possivelmente hanessan cenário aplicador ida tambane OMS ruso atual liutang pesquisa autoridade china taca una mercado desde fulenzaneiro hanessan esforço ida ou de impede propagação do vírus no fó orden proibição temporariamente do comércio no consumo animal salvazen durante a entrevista coletiva e as denebre especialista OMS para a segurança alimentar no vírus Peter Ben até tem se deu claro que o animal morre será que o vendedor não comprador nem infetado da laruma lor vírus nem no mercado portanto itamos a tenec atac a mostra coletado o mercado posteriormente no estudo realizado o local o vírus não fote a mostra e a mostra valen a todo positivo o vírus SARS COVID todo também o mercado claro tem que desempenhar no papel ida ou forma rum a nese fonte surto o ambiente amplificador ida introduzido da laruma o indivíduo mora desde inicio no contato basic com o mercado então o vírus espalha o ambiente que é lotado o vírus spread in that crowded environment enquanto tur secretário estado norte americano Mike Pompeo Ateten e a quantidade de evidência significativa nebe ateten katak vírus nem mais rússi laboratorio Wuhan mas bi a sori selo que o cientista será katak la evidência pública ruma nebe ligado basurto ne o laboratorio Wuhan cientista será considerada la ruma coronavírus ne desenvolvido e a natureza Austrália se repara gradualmente a restrições covid-19 do fulanzúlio primeiro ministro australiano Scott Morrison anuncia plano principal tolu morrisson hateta em política ato for permissão do território roto ato implementa proposta de maneira apropriada no plano implementação se revisada cada semana tolu chefe governo afirma se permite viagens interestaduais interação social entre amigos ou família atividade envolve russi em barra que se limita de eman nulo cada família se simula de naca na lima atividades funerárias só participa de russi em todo nulo enquanto cerimônia casamento bela realiza mas be convidado se limita de eman nulo E a fase final, o governo australiano se permite realizar atividade público, e se participa em uma atuação, no trabalhadores, pelo Fila Fale, para serviço, no clube pelo Fila Fale, mas o BSI é em limitação, enquanto viazes interestituais se continuam. Cabe a decisão de Morrison Hateten, depende do estado-território, a atuação decide, bem que implementa a fase de fere. Enquanto o estado-território e o balão incluem o Kinsland no Nova Gales do Sul, confirma o NACATAC, se executa regras e restrições na segunda-feira, a lorão se não seguida. Morrison Henkata faz a iragência e conclui em fulano julho, tamba número de infecções na menos sucedida no local da lorão. A Austrália aplica regras rigorosas para o distanciamento social no TACA fronteira desde fulano-márcio-libar, onde reduz número de infecções do Covid-19. O país não resiste a caso confirmado coronavírus quase rirão hito, recuperado e rirão nem atosito recém, na vítima mortal quase atosida. França planeia ato termina ou na lockdown coronavírus, o Diretivo Atividade e Escola na Economia. Presidente francês Emmanuel Macron assormala os líderes regionais no Diretor e Saúde, ou de troca ideias, quando o ato bloqueia gradualmente o lockdown Covid-19. Durante a videoconferência com ministros e autoridades, Macron considera o lockdown nessa fase de desconfiança sem precedentes. Saída de uma que tem na nação precisa recatá-lo, claro que a TACA antes nem se dá o que acontece antes nem. Também o vírus e a fase do lockdown nem é Itatemiona, mas saída de uma que antes nem se dá o que acontece, uma reabertura parcial da economia não aguenta atorralo esforço ou de ralocontrolo da epidemia nem. E daí nem o desafio coletivo nem é Itatemiota enfrenta. E aí é bem o desafio que é colectivamente o nosso. O chefe do Estado francês informa que o lockdown termina autoridades sem o esforço ou de reorganizar aspetos rotos e sociedade, incluindo a abertura de escolas, transportes públicos, não impulsiona a economia, nem é afetada se quarentena Covid-19 durante a fulano rua. A França que suspende as restrições de liberdade de circulação e a Laurence-Ansegida fulano maionet foi implementada desde a Laurence-Ansegida fulano marchou. Então agora a França resiste o número mortal do Covid-19, a modo que rir com a Laurence-Ansegida fulano. A União Europeia propõe solvência, facilidades e investimento no receitas Orçamento Fundo contra a Pandemia Covid-19. Leu-se Conferência de Imprensa e o Parlamento Europeu, Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a Teten, Organização UNE, se propõe pacote de recuperação União Europeia-Nian ou de contra a pandemia coronavírus, deve-se incluirmos investimentos FON, esquemas solvência, saúde no proposta da Receitas FON União Europeia-Nian. Executivo Comissão UNE acrescenta, plano de recuperação UNE, se aumenta o líquido Orçamento Longo Prazo União Europeia, mas há fundos do esquema de recuperação, se canalizado, e o orçamento que for controle do Parlamento, quando o ensaço tirando gastos. Ursula von der Leyen menciona o número, mas há Tete-Tecatec, fundos de recuperação UNE, se recebe o mercado, se comissão contra a garantia do Governo União Europeia, no gasto que faça ser necessário que a região não é afetada a pandemia. Presidente da Comissão, a específica Receitas FON União Europeia, não é comissão, se propõe a final fulano, bem que apresenta o plano referente. Executivo União Europeia afirma, esquema de recuperação, prevemos doação aos deit empréstimos. Ursula Salenta, que ataca maior parte de fundos nesse destinado, onde ajuda o Governo, e a área chave de investimento público, na reforma não é alinhada com a política da União Europeia, onde se sai neto em termos do clima, digitaliza a economia, não sai a economia não é resiliente. A China Nordeste estabelece restrições na fase da RUA, se o coronavírus for resiste a fazer a região. A cidade RUA e a Provincia Jilin Nordeste Sina aplica a retrição FON, a fim resiste a fazer a causa da Covid-19. Retrição, ou controla não limita a propagação do virus FON. A cidade Jilin, deve ser a fonte potencial para a onda infestão FON. Enquanto a fim de semana, a cidade vizinho, Xulan, forçadamente ajusta o risco nível médio e nível alto. Tuir comunicado se a Comissão Local Saúde KTEC caso a infestão FON 5-19, deve ser relatado e a início semana, deve ser atribuída diretamente para caso confirmado e a cidade de Xulan, e deve ser a infestão esse clúster que o grupo deve ser identificado. Jilin, deve ser a cidade de BOT da RUA e a Provincia Jilin, deve ser a fronteira da Coreia do Norte na Rússia. Agora a cidade deve ser suspende temporariamente o serviço convoio deve ser trânsito a passageiros. A China considera a pressão dos Estados Unidos-Américas prejudicar o investidor-se. Obstáculo que a barreira para o investidor dos Estados Unidos-se, por razão a segurança nacional, não se contradiz o leito econômico, não finaliza o custo do investidor-se. O assunto é o portavoz do Ministério da Relação Exterior-China, quarta semana, durante a entrevista coletiva e a Beijing. E não se contradiz o leito econômico, a paralisa deliberadamente, mas que politiza a atividade normal dos investidores americanos e do mercado-sino. Subpretexto que a razão não ganaram segurança social. E não se prejudica de benefício dos investidores americanos, não será sejala com oportunidade. Durante a conferência imprensa, portavoz que responde para o relatório IDAH se o governo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não foi pressão para o Conselho encarregado de supervisão do dólar em porcentadoria. O federal pode congelar plano para o investimento para a empresa cinesa. Não foi o sinto que a TEC viola direitos humanos que ameaça a segurança aos Estados Unidos. Administradores TESP não foi conhecido com o Federal Retreat Investment Board antes de ir atingir a reunião de São José Gito. Decide que a mudança de investimento no segundo semestre atingir a reunião de Roronulo que aumenta o retorno. No último trimestre, o lucro Toyota tomba por cento ao longo do Resinem Ponto Rua em Pacto do Covid-19. O lucro Toyota e a tinta fiscal não foi terminado em março continuamente compara o período que se ganha em Roronulo e a tinta na região Rua em Roronulo em Roronulo e o último trimestre lucro no mono para o porcento do Región em Roronulo em Roronulo em Roronulo e a empresa que se ganhou prevê menos do 20% de Roronulo em Roronulo e a tinta lucro operacionais. O comunicado à imprensa fabricante automóvel nipônica informa informa-se que o Fiscal é um lucro de 100% de R$1.000,00, que equivale a R$1.000,00, no entanto, o lucro líquido de 100% de R$1.000,00, e o R$1.000,00 em R$1.000,00. Empresa Toyota, que é uma empresa que se torna afetada pelo impacto econômico da pandemia da Covid-19, informa-se que o Fiscal é termina um pouco de março, Toyota faz um pouco de um veículo que se torna o ponto de R$1.000,00, mas menos R$1.000,00 em R$1.000,00 em R$1.000,00 em Lima, de ano fiscal anterior, o resultado último trimestre sofreu mais forte queda de R$1.000,00. No entanto, o Fiscal é termina um pouco de R$1.000,00 em R$1.000,00, e o R$1.000,00 em R$1.000,00 em R$1.000,00 em R$1.000,00, Toyota estima-se que o Fiscal é termina um pouco de R$1.000,00 em R$1.000,00 em R$1.000,00, Norte, NB é considerado esse o principal mercado da empresa japonesa, né? Toyota faz um veículo o total toconrua ponto rito nulo resimida, e a ano fiscal rito nulo resimida, que a menos rito nulo resimida, ato sua lua nulo resimida, e a tina rito nulo resimida. O último ano fiscal marca o ano fundamentalmente o sifrago desempenho, e o quarto trimestre, também a pandemia NB obriga a empresa a rodar a cirene fábrica, não suspende a produção em nível global, causa o siqueira de demanda. Entre janeiro e no março, o lucro líquido Toyota sofre para cada porcento, o aluno resimida em ponto rua, vai em toconrua nulo resimida, ponto id, e o euro tocon atos lima, ato nulo resimida. Tuir comunicado, pois a empresa afirma, quebra, né? Bele halo fabricante japonesne, atinzi top porcento, e o hito nulo resimida ponto lima, pois o lucro operacional e ano fiscal, né? Bele iniciado e a fulano abril. Taça desemprego e Estados Unidos América, bele atinzi top porcento, o aluno resimida, causa o siqueira de covid-19. Assunto, né? Há todos os secretários e o tesoureiro dos Estados Unidos América, Steven Manutin, e o programa Fox News Sunday. Durante entrevista, o secretário e o tesouro avalia que a taxa são o mercado de trabalho e os Estados Unidos América, se sai pior, liu, e o fulano ir actuar mai, impacto, o lockdown com o coronavírus. Tira informação, o departamento do trabalho, o catec, e o fulano abril, o ba, taça desemprego e os Estados Unidos América, saiba porcento, o sanor sem rato ponto rito, no, e o fulano março, taça desemprego, atinzi porcento rato ponto rato. Que esta unha lá com recorde pós-segundo guerra mundial o valor porcento sanor pontual nebe impulsiona e o fulano de novembro tina riundato se é o aluno lores em rua. Steven indica que a taxa da unha casa branca discute-lhe-la conaba medidas fiscais o de liberta problema económico hos si pandemia ne. Secretário do Tesouro dos Estados Unidos América nemo se informa que a taxa goberno federal la corre salve estados iranibem ma com mal administrados. Eita continua a notícia desportiva. Fábrica Pyongyang espera contribuir para o desenvolvimento desportivo Coreia Norte. Fábrica Ida Ida Pyeongyang nebe produz artigo desportivo e espera bela contribuir para o desenvolvimento do esporto Ida Coreia Norte. Média Estadal Coreia Norte informa Ida Né e a quarta loron senoresentolo fulano maionê. Ia vidu nebe fornece os agências notícias oficials KCNA e nebe Reuters la consegue verificar independentemente a tudo. trabalhador sira que usa máscara produz bola basquete bola futebol no equipamento desportivo Seluktan e a fábrica Pyongyang. Imazen Mosatudu jogador basquete Coreia Norte treina no jogajela basquetebol e a campo coberto. Líder Coreia Norte Kim Jong-un transforma o desporto no derfoco principal e no plano o de melhora padrão Mores e a país refere. Turm Média Estadal desde que Kim Jong-un assume poder e atinan riondoa senoresin Ida gasto ba área desportivo e orçamento anual aumenta la eslilio comparar a área Seluk. Agressor hallo assalto ba Dele Alli i ha residencia Londres Norte. Média Británica informa meu campo Tottenham Hotspur Dele Alli reta no assalto rotudicos e agressor Sira e a minha residência Clive Point Londres Norte quarta loros centros fulano fulano maio e o assalto agressor Sira consegue escapar o objeto valor balão que nesta brincos no relógio dele Alli. Irmão adotado Alli Harry Hickford onde a namorada é a residência onde o incidente acontece. Polícia Metropolitana Inglaterra é o comunicado afirma que foi um incidente no preciso tratamento hospitalar. Mas que não é, a polícia continua a investigação da caso refere. E a conta Twitter jogador seleção nacional inglaterra agradece a mensagem apoio roto e sua família amigo no adepto Sira. Desde Alli uma estrela jovem deve conseguir dar atenção na Premier League. O 6 jogador principal do time em Watford deve comanda José Mourinho. E a liderança Mourinho do time atualmente ocupa a posição para o Premier League. Alli tem horário de treino com a equipa esport e a semana em Mourinho jogou o Premier League a Rúhicas e a sindrô Fulanzuinho em Mãe foi paralisado pela pandemia do Coronavírus. E dê Má com esse programa Mundo Teto e tê sormão fila falinha de Santo Irmãe e adeus. tê Mundo tê sormão tê